Olá, crianças! A historinha de hoje se chama Bandeirinhas, da autora Jane Prado. Era uma vez uma festa bem divertida, enfeitada com bandeirinhas coloridas. Cinco delas eram muito vaidosas e disputavam quem era a mais formosa. Mas por ali o vento chegou e uma bandeirinha levou. De cinco ficaram quatro, cada uma defendendo o seu lado. Mas por ali o vento passou e uma bandeirinha derrubou. De quatro ficaram três, discutindo com mesquinhas. Mas por ali o vento soprou e uma bandeirinha voou. De três ficaram duas, brigando com palavras duras. Mas por ali o vento agitou e uma bandeirinha carregou. Agora a discussão acabou e uma briguenta restou. A bandeirinha que sobrou ficou toda orgulhosa. Achou que era vitoriosa e de todas a mais formosa. Mas por ali o vento surgiu e a última bandeirinha caiu. O vento passava de hora em hora e levava a vaidade embora. As bandeirinhas briguentas ficaram caídas no chão. De lá viram outras bandeirinhas no céu e aprenderam uma lição. A verdadeira beleza fica no coração e aparece quando existe amor e união. Tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri